Música Está matando o sonho como ela apareceu Os olhos que fascinam logo, estendeceu Deus não tem nos falo que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só ganhou o que você cantou Por isso é que eles tornam o que eu sou, um sonhador E que criança e que filha pra mim Ela é uma mulher aqui do Nordeste Os pastões que eu sou capaz da peste Apesar de morrer os patatas na terra Essa mulher não voa até pra ferrar Agora que eu vou em você se pegar Ah, meu amor Ah, meu amor Meu amor Ah, meu amor Ah, meu amor Ah, meu amor Olha aí Que se dependiam Ah, meu amor Que se dependiam Éじゃ nele Que se dependen Google Erregulado Soap Você Mas Ah, meu amor sequences Eu Sano Que署 Se depender Algo Consiste Perderem Você só foi eu que você plantou Por você creme só no que eu sou um sonhador E fico o que ela significa pra mim Agora a verdade, ó Ela é o meu ego de Mojimirim Os pastores de seu cara lá na pés Apesar de engolir a sua porta também Agora vai Com essa mulher eu vou até nada errar Agora que ela vier, vira ela assim, vai É amor Mais forte É amor 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 É amor